Então, para tudo na vida existe um método, existe uma forma de fazer as coisas, correto, para tudo. E quando se fala em produção de cerveja artesanal, também nós temos as etapas e o método. Então, se você seguir rigorosamente as etapas, o que vai acontecer? Porque a cerveja vai ficar muito boa. Se você não seguir, até bobeia durante o processo, não seguir exatamente como manda as etapas, com certeza você não vai ter uma cerveja muito boa. Então, começa por aí. Conhecer um pouco do processo de produção de cerveja e aí sim você começar a praticar e seguir rigorosamente as etapas para que você domine o processo. Isso é fundamental. Tchau. Tchau. Tchau.